Música Os deputados aprovaram em plenário com a maioria dos votos a conversão em lei da medida provisória nº 250 de 2022 De autoria do governo do estado, ela promove alterações na legislação que trata da cobrança de ICMS em Santa Catarina Um dos pontos prevê a isenção do pagamento do imposto cobrado sobre a energia elétrica para os hospitais filantrópicos ou municipais catarinenses Mais de 160 unidades hospitalares serão beneficiadas Hoje o sistema tem uma dívida de quase 90 milhões com a Celesc Porque nessa crise da pandemia e outras, os hospitais perderam muito faturamento, é muito positivo Foi um pleito feito ao governo por todas as entidades hospitalares Ele vai beneficiar 180 hospitais catarinenses que são filantrópicos e também vários hospitais municipais O desconto do ICMS das contas de energia elétrica desses hospitais Ele vai reverter numa possibilidade de investir na melhoria da qualidade do serviço Na melhoria da oferta de serviço para a população catarinense Não só referente à isenção do ICMS no decorrer de agora, mas também quanto ao crédito presumido E isso é uma grande vitória para as entidades Onde vão poder gerar mais investimentos nos atendimentos da população Outro ponto da medida provisória aprovada pelos deputados prevê a alteração na alíquota do imposto Cobrado sobre as compras realizadas pela internet de produtos vindos de fora do Estado A mudança aumenta de 12% para 17% o valor cobrado Mesmo percentual já em vigor para compras dentro de Santa Catarina Segundo o líder do governo, a medida vai acabar com uma competição desleal E ajudará a gerar mais empregos no Estado O que acontece hoje? Quando você compra por meio eletrônico um produto em outro Estado Você paga menos impostos do que quando você vai comprar em uma loja de departamento situada aqui Então o que o Estado está fazendo é equiparar as tarifas, tornar igual E aí obviamente pelo atendimento as compras aqui irão aumentar E nós vamos manter os nossos empregos